Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, acabou de lançar aí o Ninja Legend AFK, galera. Isso mesmo. Lançou ontem e hoje foi liberado em servidores. Eu demorei um pouquinho pra logar e já tem quatro servidores, né? Então... Pera, o quê? Ah tá. Tem quatro servidores, eu vou iniciar no Kakashi, né? Já criei minha conta sem problema nenhum pra criar a conta, tá? É muito simples mesmo pra você criar uma conta no jogo. Lembrando que, obviamente, eu estou fazendo análise de conta. É... E... Qual é a palavra? Não, é... É Lujob. É Lujob, tá? Eu posso upar a conta pra você, obviamente. É um serviço pago. Porém, se você for um membro do canal de ouro pra cima, você vai ganhar também uma, né? Você vai ganhar também um serviço desse totalmente gratuito. Obviamente, vai ter uma fila, né? E assim que chegar a sua vez, você vai ter também, tá? Já iniciamos aqui com a nossa continha New Player. Né? Então, vamos lá. Colocamos o nosso Lee e o nosso Iruka. É uma dupla que eu nunca achei que veria. Contra Dosukinuta. Já começa como? Toma, toma. O Iruka tá batendo no vento ali. Oxi! Caraca, legal! Misturou. Misturou a animação do... Do jogo, né? Ou do anime. É do jogo que misturou do anime. Já pegamos aqui o nosso Garinha. O brabo. E já vamos misturar aqui. Aí, agora, aí, já é uma equipe que eu consigo enxergar, né? Lee e Gara, né? O Lee do Shippuden e o Gara aí do pós-exame Chunin, né? Legal! Agora, tem dois Doçosukinutas. Faz sentido? Não. Nossa! Caraca! Eu gostei! Olha! Que animação legal! Rapaz, eu gostei! Galera, lembrando que hoje, né? Hoje eu vou tentar iniciar a série de três vídeos por dia, né? Às dez, às duas da tarde, às seis da noite e às dez da noite eu vou fazer o shorts do canal, né? Eu vou tentar postar um shorts por dia, né? Não sei se eu vou conseguir. E nos shorts aí eu vou mostrar jogos novos e tal. Dar dicas rápida. Ainda não sei muito bem. Então, se vocês tiverem dicas aí, eu estou aceitando. Ah, Mendux. É, vocês não estão escutando o áudio do jogo, né? Porque eu estou utilizando o microfone, né? E... Hum... Pera! Eu acho que eu tenho... É, depois eu vou tentar fazer isso. Eu acho que o headset veio com uma função de... De colocar dois. Eu posso usar isso aqui só para o... Para o áudio do jogo. Só para o... É, só para o microfone mesmo. Já vamos evoluir o nosso Gara. Nosso Gara já, o nosso Shikamaru. Até agora é padrão, assim, dos jogos. Vamos... Ah, o Shikamaru não gostou muito, não. Porque... Ah, ah, ah... Oh, moterangue... Toma! Peguem todo mundo. Eita preula! Que foi isso? Que sombra é essa que estava voando? Hum... Essa sombra estava voando do nada. Tá. Aqui a gente já tem, né? Nosso primeiro prêmio de um dia. A gente vai ganhar um Narutinho. No segundo dia a gente vai ganhar mais invocações. No terceiro dia mais invocações. E vamos pegar aqui... Será que a gente consegue? Ah, não. Isso aqui é para a primeira recarga, né? Ok. Lembrando que quem quiser fazer recarga, né? E não conseguir pela Play Store, eu posso estar fazendo, tá? Obviamente o valor vai ser mais caro que da Play Store, tá bom? Aí tem a oferta de áudio. Nossa, é bastante opção de recarga, hein? Já pegamos o nosso primeiro prêmio aqui, que é três recarga. Três invocações. Será que tem missão? Opa, tá aqui, ó. Um ali, ó. Vamos pegar um Yamato. Isso aqui é uma invocação específica, né? Tipo aquelas de Elemental. Em 30 segundos a gente vai pegar aqui a arma do Asuma. E depois a gente pega um facão. Porque facão é mais forte que a Ayan Nakuru do Asuma, né? Tá. Arquevo. Ok. Jornada Ninja. Opa, login de um dia. No sétimo dia tem Itachi. Tem Itachi é um bull de graça pra nós, olha. O que eu quero saber, ó. Tem um Blessing Event, né? O Shisui. Acho que é a skin do... Ó. Tem com... Vai ter Itachi e Shisui de graça, né? Pra nós. Legal. Treinamento de Novato. Ok. Aí tem o grupo aqui, né? A gente ganha esses prêmios aqui entrando, né? Mas basicamente a gente clica e volta e já ganha, tá? Clicou, abriu, voltou e já ganhou. Clicou, abriu, voltou e já ganhou. Tá vendo? E aí a gente já foi pra 1750 ali de gold, rapidão. E já pegamos aí a Yanakuru. Em quatro minutinhos a gente já tá conseguindo. Olha, o Rapid Launch aqui, né? Eu quero ver... Ah, tá aqui em Ninjas. Ah, tá aqui, ó. Ilustrado. Uh! Olha! Mano do céu, que animação linda, cara. Olha isso. Nossa. Rapaz, eu gostei desse, hein? Bora ver o que mais tem aqui. Ah, tá bom. Tá. Um gato. Ele é do tipo mitológico. Nossa, caramba. Olha esse Lee, velho. Rapaz, olha. Tem uns personagens bem legais, olha. Nossa, raposa de quatro caudas, velho. Raposa de quatro caudas, não. Naruto com quatro caudas despertada. Aí tem outros Pen, né? Ah, aí, ó. Tem um Kakashi com os dois, né? Os dois Mangikyo. Por quê? Não sei. Mano, tem o Kimimaro, cara. Olha, tem o Kimimaro. Hidden. Nossa, tem uns personagens... Nossa, não, 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 não. Parou. Parou. O Mizuki com o nível dois do selo. Esse personagem eu nunca vi em nenhum jogo. Nunca, nunca, nunca vi em nenhum jogo. Em nenhum jogo. Já vi o Mizuki, mas Mizuki assim, nunca. Nunca, nunca. Epic Ninja. Mythical Ninja. Caraca. Olha, a gente vai pegar um Naruto, né? Na primeira recarga. É, vai ser o Naruto na primeira recarga. Então parece que ele é bom. Cara, eu tô gostando. Vou jogar um pouquinho aí. E é isso. Toma. E toma. E toma. Arraia! Caraca, mano. Essa chuva aí, essa saraivada aí que o Shikamaru dá é braba, hein? Chegar a nível 10, completar a fase 1. Ó, completar mais missão. Olha aqui, ó. Aqui a gente ganha 100 invocações de graça. A gente tem que passar a fase 20. Eita. O que é isso? No round 3 a gente pega 1 a 10. Não sei o que foi isso. Mas a gente pegou a Tsunade. Será que volta? Ah, sim! Eita. Que mimaram. Ok. Eu queria ver se dava pra fazer de novo. No caso, seria esses personagens que eu ganharia, né? Eu consigo? Eu queria saber. É, Draw Continuous mil vezes. Eu posso escolher um desses, né? Se eu chegar nessa fase aqui, é isso? Enfim, ainda não sei. Mas eu vou descobrir. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau! Tchau!